Que culpa tenho eu Por gostar de falar de amor Olha o meu coração Não consegue aceitar a dor O que posso fazer Se esse meu sentimento tão lindo Me conduz a trilhar Os caminhos floridos da vida É um grande lugar Muito bom pra viver Onde se pode ter A certeza que existe a paz É um espaço sublime Onde o peito esprime Os encantos do amor Este é o meu coração Agradeço a Deus por saber A diferença que existe Entre o bem e o mal Nada posso fazer Se o mundo está chegando ao seu final O ódio é uma chama Que a mente humana insiste em alimentar Mas eu não me deixo influenciar Pois tenho amor pra dar É um grande lugar Muito bom pra viver Muito bom pra viver Onde se pode ter A certeza que existe a paz É um espaço sublime Onde o peito esprime Os encantos do amor Este é o meu coração Que culpa tenho eu Por gostar de falar de amor Olha o meu coração Não consegue aceitar a dor O que posso fazer O que posso fazer O que posso fazer O que posso fazer Se esse meu sentimento tão lindo Me conduz a trilhar Os caminhos floridos da vida É um grande lugar Muito bom pra viver Muito bom pra viver Onde se pode ter A certeza que existe a paz É um grande lugar A certeza que existe a paz é um espaço sublime Onde o peito esprime Onde o peito esprime Onde o peito esprime Os encantos do amor Este é o meu coração É um grande lugar É um grande lugar É um grande lugar É um grande lugar Muito bom pra viver Muito bom pra viver Onde se pode ter A certeza que existe a paz É um espaço sublime Onde o peito exprime Os encantos do amor Este é o meu coração É um grande lugar É um grande lugar Muito bom pra viver Pode ser, pode ser Your Love O seu amor 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 Obrigado.